Olha, o Brasil registrou em 2022 o maior número de casos de estrupo de vulnerável da história. Foram quase 75 mil vítimas, cerca de 6.244 por mês. Ou, se a gente está vendo aí como está crescendo bastante, a gente precisa ficar muito atento, porque 205 registros do crime por dia está acontecendo. Então, os números, eles assustam e acendem aquele alerta sobre o tema. Acompanhe um pouco mais, porque está no ar o quadro Meu Direito. O estupro de vulnerável pode ser definido como a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento. Pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuam discernimento necessário para a prática do ato, bem como, por qualquer outra razão, não possam oferecer resistência. No final do mês passado, um caso envolvendo uma jovem que foi estuprada após sair de um show, acendeu o alerta novamente para os casos de estupro no Brasil. Ela foi deixada desacordada na porta de casa por um motorista de aplicativo. E logo depois, um homem identificado como Emberson Carvalho da Silva, pegou a jovem e a levou para um campo de futebol próximo ao local onde abusou dela. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável. De acordo com dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, o Brasil registrou o maior número de estupros em toda sua história. Foram quase 75 mil vítimas, mais de 200 por dia. A pena prevista para o estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão. O maior número de casos de estupro de vulnerável da história. Meu Deus, doutora Kenia Caldas, onde iremos parar, hein? Verdade, Carla. Bom dia. Quero agradecer mais uma vez estar aqui com você para a gente falar sobre um tema bastante relevante, que é o estupro de vulnerável. os dados que estão aí para nós vermos no mês, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, nós temos que falar, porque a nossa voz, ela representa uma mudança nesse quadro. Então, tudo que se falar sobre esse assunto vai ser de extrema relevância. E a gente falando aí sobre esses números que são alarmantes mesmo, eu fico me perguntando, doutora Kenia, como é que pode um número tão alto como esse de casos de estupro de vulnerável em um único ano? É assim, é um absurdo. É um absurdo. E realmente, Carla, a gente, no nosso próprio estado, nós temos um caso de 1.520 casos de estupro, processos de estupro de vulnerável. Então, somente em Teresina, são 327 casos no ano de 2022. Então, realmente, é um número extremamente relevante. E isso é o número, os números... Notificados. Notificados. Nós temos muita subnotificação de casos de estupro de vulnerável, bem como de outros tipos de violência. Com certeza. A gente viu ali na reportagem o caso cruel da jovem que foi abusada por um desconhecido que se sentiu ali no direito de ter poder sobre o corpo de uma mulher. E aí, a gente veio falando aqui desde o início do programa sobre os casos de violência. E a gente vê aí um caso de violência como esse, porque os casos de violência, para vocês terem uma ideia, são baseados também nesse machismo, que na verdade é esse machismo, é esse falso poder que os homens se projetam em nós mulheres. E isso é algo que a gente fala, que nós estamos falando o tempo todo. A jovem, a gente viu ali, ela foi deixada em um carro sozinha pelo amigo, que era um homem, né? Amigo, foi esquecida pelo irmão, que também era um homem. Abandonada, a própria sorte, pelo motorista de aplicativo, que também era um homem. Ou seja, uma sucessão de abandonos. É verdade. Carla, nós temos em vários estados alguns aplicativos e algumas leis que determinam que bares e restaurantes não deixem acontecer algo tão extremo. Porque a partir do momento que a pessoa está em um estado de vulnerabilidade, que está sem condições de sair de dentro de um bar, a própria pessoa pode pedir dentro desse bar uma ajuda. Então, nós temos que propagar essas informações para que as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade não passem pelo que ela passou. porque a partir do momento que uma pessoa que se diz amigo, porque para mim, eu acho que ele não agiu como amigo, colocá-la num carro de uma pessoa desconhecida, de um aplicativo, a pessoa levar até a entrada de um condomínio e abandonar em uma porta. Então, foram uma série de erros até chegar ao que aconteceu. Então, essa vulnerabilidade, ela foi prevista desde 2009 na lei. Sim. E isso é que faz com que aconteça casos graves de estupro de vulnerável. Porque a pessoa está sem nenhum grau de resistência e capacidade para se defender. E ali, ela estava totalmente nesse estado, abandonada. e encontrou uma pessoa que acabou cometendo um estupro e, felizmente, essa pessoa já se encontra presa. É porque... Que bom, viu, doutora Kenny, que nós tivemos mulheres que falaram por nós, inclusive agora no dia 7 de agosto, nós temos aí os 17 anos da lei da Maria da Penha, que é uma lei que pune e que é uma lei que tem ajudado bastante nós mulheres, né, doutora Kenny? Com certeza. A lei Maria da Penha, Carla, ela é a quinta, está entre as cinco melhores leis no mundo. Então, assim, nós temos que realmente colocar em prática e cobrar políticas públicas para que essa lei seja mais efetiva ainda. Porque esse número de feminicídio, de estupro de vulnerável e, dentre outras violências, ele pode diminuir, sim, desde que a gente possa falar, ter a nossa voz escutada. Exato. No início do programa, a doutora Kenny ainda estava aqui ali assistindo, eu falando exatamente sobre essa questão da gente não se calar, né, do quanto que é importante a gente fazer a denúncia, o quanto que é importante a gente falar. Aqui no nosso programa, por exemplo, nós temos falado muito sobre esse assunto, porque nós estamos num mês que é importante para nós mulheres, que, assim como todos os outros meses, todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, mas esse é um mês que é o agosto lilás, que traz à tona esse assunto e que faz com que os canais de comunicação, que a imprensa possa falar um pouco mais sobre a violência contra a mulher, para que a gente também possa chegar a muito mais mulheres e levar para elas o quanto que é importante realmente a gente ter a coragem ali de fazer a denúncia, né, doutora Kenny? Com certeza. Eu vejo que Teresina tem vários canais que realmente estão dando esse apoio. Nós tivemos blitz essa semana, nós tivemos eventos que trouxeram essa pauta da violência contra a mulher e o mês todo nós estamos aí para divulgar, trazer essa fala e cobrar realmente que a mulher possa fazer essa denúncia. E é importante que ela tenha essa consciência que ela não está sozinha, que ela pode usar todos esses canais para falar. A violência, ela tem um ciclo. Se a partir do momento que você sofre uma violência psicológica, você abre a mente já para fazer uma denúncia, com certeza você não vai chegar a ter um estupro. Porque muitas vezes acontece isso dentro do próprio lar, em uma situação de um matrimônio, que o marido se acha no direito de cometer um estupro com a sua própria esposa. Porque ela não quer, mas ele acha que ele tem esse direito. E ele não tem. Então, fiquem atentos, denunciem, não... Fiquem caladas em situações de violência. E o não é não, né, doutora Kenny? Quando a gente fala não, quando a gente não quer, porque não quer. Então, é preciso realmente que haja esse entendimento, inclusive, por parte dos homens. É muito interessante, sabe, doutora Kenny? Quando eu assumi a gestão da Secretaria da Mulher, e o meu marido, Arthur, começou... Porque eu entrei para uma gestão pública onde eu não tinha conhecimento, de fato, de muita coisa. Eu já conhecia algumas coisas, porque como eu já sofri a violência doméstica, então eu sempre li muito sobre esse assunto. Mas você estar à frente de uma gestão, é um compromisso que você assume com a sua capital. Então, você está no estar... Você está numa posição de gestão pública. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, ali no início da gestão da Secretaria da Mulher, eu comecei a levar muita coisa para casa, a ler na minha casa. E meu marido começou a contribuir também comigo. E teve algumas coisas que ele começou a ler sobre essas situações de violência. E que ele também se percebeu em algum momento que ele disse, Poxa, amor, eu não percebia que ali, naquele momento, o meu egoísmo estava... É como se... Eu não percebia que eu estava cometendo uma violência contra você. E a partir daquilo, daquela leitura, que ele começou a se perceber, porque é o machismo que é muito enraizado. Então, esse machismo, ele atrapalha muito, né, doutora Kenia? E ele mesmo falou, Poxa, a mesma coisa acontece em vários lugares, em várias ações que a Secretaria da Mulher faz, em diversos órgãos, onde os homens começam a se perceber, realmente, que eles cometem essa violência. Então, isso também é uma questão de educação. A gente precisa chegar em mais pessoas, inclusive nos homens também. Principalmente, Carla. E principalmente nos homens. Porque nós, normalmente, fazemos as blitzes, a gente vê que tem uma quantidade muito grande de mulheres, fazemos eventos, palestras também, que tem muitas mulheres. Mas o nosso objetivo aqui é trazer informação para os homens, porque são eles que cometem os atos. Embora também existam mulheres que cometam violências contra a mulher. Porque aqui nós não podemos generalizar que apenas os homens cometem violência. Mas a grande maioria, mais de 90% dessa violência, do estupro, é partido de homens. Então, vamos conscientizar esses homens que eles precisam realmente respeitar a mulher e o seu espaço. Com certeza. A gente vai para o intervalo comercial. Eu tenho algumas perguntas aqui para a doutora Kenia. Inclusive, o programa de hoje aqui com a doutora Kenia, falando sobre o caso da Janaína, que está completando aí sete meses. Um absurdo. Mas que agora está marcado já para essa semana? Dia 17, está marcado o Tribunal do Júri, onde vão ser relatados o caso da Janaína. Então, assim, foi um caso que a gente pode considerar também, além do feminicídio, um estupro de vulnerável. Porque o estado que ela se encontrava era realmente de muita vulnerabilidade, onde a gente não tem a certeza absoluta, mas que houve muita bebida, houve droga. Então, esse estado de vulnerabilidade, ela não tinha como ter qualquer tipo de resistência para o que foi praticado contra ela. Um feminicídio absurdo aqui no nosso estado do Piauí. E é muito importante que outras pessoas estejam no Tribunal do Júri para acompanhar o caso da Janaína no dia 17. Então, vai ser dia 17? Dia 17, a partir das 8h30 da manhã, todos devem estar lá no fórum para acompanhar o julgamento do caso da Janaína. E é isso. Juntas nós somos mais fortes. Obrigada, doutora. Obrigada. Bora lá, minha gente, começar bem a semana. Fica com...